Nesse momento da pandemia, vários funcionários me processaram, trabalhista. Não sou milionário como vocês imaginam que eu sou, não existe nada disso não, eu trabalho muito. Neto LX não é tão milionário assim como você imaginava? Pois é, rapaziada, sem sombras e dúvidas, um dos assuntos que mais repercutiu ultimamente é envolvendo Neto LX após sua prisão. Porém, contudo, uma notícia vem repercutindo muito nas redes sociais. Mas Neto LX afirma não ser milionário, mas será que muitas pessoas se enganaram com ele? Neto LX também afirmou que vem sofrendo muitos processos trabalhistas, assim como Pepe Moreno também. E nós vamos debater um pouco mais sobre esse assunto nesse vídeo. Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, como vocês vêm acompanhando no canal Emerson Islay, recentemente eu trouxe um vídeo falando do cantor Neto LX. Ele que ficou bastante conhecido no ano de 2015 com a música Gordinho Gostoso, que concorreu como um dos hits do Carnaval. Inclusive, a música Gordinho Gostoso é composição de DJ Ives e foi o primeiro grande sucesso do DJ na questão das composições a estourar em todo o cenário nacional. Neto LX que teve uma breve passagem pela banda Luxúria e em carreira solo, diga-se de passagem, que ele se encontrou no mercado da música nordestina, mais precisamente da música baiana. Porém, recentemente, um caso chamou muita atenção nas redes sociais. Isso porque Neto LX foi preso ou acusado de não pagar pensão alimentícia, onde os rumores que surgiram nas redes sociais é que o cantor estaria devendo cerca de 131 mil reais, caso que foi desmentido pelo próprio cantor em um comunicado de 5 minutos que, inclusive, eu trouxe aqui no perfil e mostrei para vocês. Porém, Neto LX acabou fazendo um desabafo e algumas falas do cantor passaram meio que despercebidas, mas não pelo perfil Emerson Isley. E é sobre isso que nós vamos debater neste vídeo. Em uma fala de Neto LX, ele acabou falando que ele não é milionário, que era para as pessoas tirarem isso da cabeça, que Neto LX é apenas um personagem. Ou seja, se Neto LX canta ostentação em suas músicas, ele aparece ao lado de carrões com cordão de ouro, Neto LX não é aquilo que ele canta, e sim meio que um personagem para engrandecer suas músicas, diga-se de passagem. Enfim, eu vou mostrar para vocês esse trechinho e logo depois eu vou mostrar o momento em que Neto LX fala que vem sofrendo muitos processos trabalhistas. As pessoas pensam que a gente é milionário, eu não sou milionário não, eu sou correria, esse aqui é um personagem, parem gente, parem, parem. Não sou milionário como vocês imaginam que eu sou, não existe nada disso não, eu trabalho muito, ralo mesmo, entendeu? Pois é, como vocês acompanharam aí, Neto LX falando que ele não é milionário, que para as pessoas tirarem isso da cabeça. Eu mesmo, particularmente, fiquei meio que enganado esse tempo todo, viu? Porque eu esperava, assim, que Neto LX, pela música que ele estourou, Gordinho Gostoso, e assim como outras, eu esperava que ele era, assim, um cara milionário. Eu mesmo, particularmente, estou trazendo informações aqui para vocês, mas eu confesso que eu sou muito fã de Neto LX, até porque quem me acompanha aqui sabe que eu já falei isso inúmeras vezes, foi um dos caras, assim, que eu cresci ouvindo. Então, para mim, eu fiquei meio tido, nossa, Neto não é milionário de certo. Mas, enfim, rapaziada, não é porque você canta músicas falando sobre mulheres, é de certo que você está cheio de mulher, não é porque você canta músicas de ostentação, que isso quer dizer que você é rico, entendeu? O trocadilho. Mas, enfim, outro fato também que chamou muito a atenção nas falas de Neto LX, foi o momento em que ele fala que vem sofrendo muitos processos trabalhistas, principalmente na época da pandemia. Veja o que foi que Neto falou. Fora isso, dois anos parado, nesse momento da pandemia, vários funcionários me processaram trabalhista e como, sem trabalhar, então ninguém sabe dessas coisas que acontecem, que a gente não expõe isso, e acontece esse tipo de coisa. Nunca deixou... Pois é, rapaziada, como vocês viram, Neto LX falando que ele vem sofrendo muitos processos trabalhistas. Se você acompanha os vídeos do canal Emerson Islay, sabe que mais cedo eu trouxe o vídeo aqui no canal falando que o cantor Pepe Moreno vem sofrendo muito com isso. Inclusive, ele teve que vender um apartamento e uma de suas fazendas está sendo leiloada para quitar dívidas com essa questão de processo trabalhista. Caso você não ver esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima desses cards e também vou deixar o link na descrição. Pois é, rapaziada, uma coisa que eu falei recentemente lá no meu Instagram, que é arroba Emerson Islay, sobre essa questão na pandemia de muitos cantores, assim como o Neto LX, vem sofrendo com essa questão de processo trabalhista. Eu acho que, na minha humilde opinião, as pessoas que entram em certas empresas para trabalhar, claro, todo mundo tem que ter o seu direito. Mas nessa questão dos cantores é muito complicada, porque os eventos em si ficaram parados e os cantores não trabalharam. Então, meio que era previsto que isso iria acontecer e de muitos artistas levarem processos trabalhistas. Mas será que Neto LX está com essa bola toda? Será que Neto LX meio que faliu? O que será que está acontecendo com ele mesmo, hein? Vocês têm algumas suposições de que será que está acontecendo para a Neto LX fazer esse desabafo que vem sofrendo muitos processos e que ele não está milionário, que trabalha duro como qualquer um de nós? Diz aqui embaixo nos comentários a sua opinião, pois ela será bem-vinda. Eu vou estar analisando, eu vou responder alguns comentários também e dar minha opinião com vocês, beleza? É aquilo que eu falei no início do vídeo. Sobre estar falido, só botei uma interrogação. Neto LX está falido? Com a interrogação, eu estou fazendo uma pergunta para você. Na sua humilde opinião, Neto LX está falido? Naquela questão de falido, falido puro, puro, não. Mas na questão dele ter tido alguma coisa no passado e hoje meio que devido aos processos, devido a essa questão de pensão, ele meio que ter quebrado um pouco. Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre isso tudo mesmo. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você nascer até aqui. Espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Um abraço e até aqui.